Fala pessoal, beleza? Uma das coisas que mais me deixa feliz aqui no canal é ver as pessoas conseguindo realizar o sonho de ter uma máquina gamer. Sabemos que aqui no Brasil essa tarefa não é tão simples assim, dólar altíssimo, preço das peças obviamente lá no topo, e muitas pessoas não conseguem montar o PC da forma que elas realmente gostariam. Porque tem pessoas, por exemplo, que namora ter um PC gamer desde o início do ano, e ela viu durante todo esse ano as peças aumentarem, e pela primeira vez na história do Brasil, todas as peças de hardware aumentaram ao invés de abaixar. Porque sempre foi assim, a peça lança com preço lá no alto, e ela vai caindo ao tempo, porque obviamente ela vai ficando ultrapassada até o lançamento de novas placas, de novos processadores, de novas memórias, enfim. Sempre foi assim que funcionou. Só que como esse ano aconteceu as coisas ao contrário, uma coisa que ficou muito popular esse ano foi o site do AliExpress. O AliExpress, sem dúvidas, foi uma alternativa para muitos brasileiros de conseguir montar sua máquina. E eu poderia hoje, sei lá, ter feito um unboxing, ou ter feito um review, mas eu preferi fazer esse vídeo desse jeito, para falar a vocês sobre essas memórias que eu adquiri. São duas memórias de 8 GB, com a frequência de 3.000 MHz, onde eu paguei 340 reais, com frete grátis, e eu podia ainda parcelar em 6 vezes sem juros, e caso eu parcelasse 12 vezes, eu só ia pagar um juros de 15 reais. Só para você ter ideia, uma memória RAM de 3.000 MHz e 8 GB, se você comprar duas aqui no Brasil, vai sair aí, sei lá, de 600 reais com os fretes. E se for parcelada, é mais caro ainda. Ou seja, eu posso afirmar, sem dúvida nenhuma, que essas memórias não são a mais custo-benefício do mundo. Porque, basicamente, o que eu quero dizer para vocês, compre duas memórias dessas, né? Você compra duas memórias dessas, comparando com o Brasil, tá? E ganha um SSD de graça. Esse SSD aqui, por exemplo, de 240 GB, ele é 160 reais. Mas, considerando o preço dessas memórias agora, né? Que eu paguei 340 na promoção de novembro, porém, o preço dela agora tá de 360 reais, eu vou chutar aqui a soma dos dois produtos, né? As memórias e o SSD, vou fechar aí de 550 reais, estourando. Ou seja, compre as memórias e ganha um SSD de graça, em outras palavras. E quem tem o dinheiro contado, brother, não vai pensar em duas vezes em preferir o Aliexpress. O dinheiro dele tá contado, brother. Tá contadinho. Ele quer jogar o Azone. O Azone, você sabe que tem que ter 16 GB RAM na máquina. Se tiver 8, fica ruim o jogo. Infelizmente, tem pessoas que ficam comentando, ah, eu tenho 8 e jogo. É ruim, brother. Eu já fiz o teste. O jogo não roda da mesma performance quando você tem 16 GB. Tanto que, quando você coloca 16 GB, o uso de RAM automaticamente vai para 12 GB. Quando você tem 8 GB de memória na sua máquina, o jogo tenta se adaptar o tanto de RAM que você tem disponível. Entendeu? Eu acredito que está dando para ver as informações, tá, galera? 8 GB, 13.000 MHz só para confirmar vocês. Eu quero se comprometer aqui com vocês que eu vou usar essas memórias aqui na minha máquina, pelo menos por uma semana ou até duas, quem sabe? Porque eu acho que eu vou colocar essas memórias naquela máquina. Lembra que eu montei com o Ryzen 7? Aumenta muito o FPS, né? Comparado com aquelas que eu botei de 2.400 MHz, tá? Mas eu vou usar na minha máquina principal e vou passar o feedback. E muito provável que agora eu vou estar colocando aí um videozinho, aí mostrando aí a instalação, vendo até se ela realmente tem RGB, né, como aqui diz, ver como fica, se fica bonito ou não. Porque esse aqui é um modelo novo, né, da Gloway. Eu, particularmente, nunca nem vi um box e review dessa memória. Então vai ser a primeira vez realmente, de forma oficial, que eu estou vendo essa memória RAM em ação. E se você quiser adquirir essa memória RAM, você vai encontrar o link dela no primeiro comentário fixado desse vídeo e também vai ter o link do Telegram. É uma ferramenta que eu criei totalmente de graça, onde você vai clicar, vai participar do canal e lá eu envio promoções praticamente de forma diária. Porque não é todo dia, infelizmente, que tem promoção, mas quando tem eu mando lá. Então eu mando várias promoções e várias inscritas economizaram muito dinheiro graças ao grupo Telegram. Então se você não está no grupo Telegram, você está perdendo dinheiro, meu amigo. Porque lá joga às vezes promoção de fonte, às vezes a fonte está 3,50, aí rola uma promoção de 290 reais, eu jogo lá, pluf. Aí às vezes é limitado o estoque que a loja deixa, às vezes só 50 unidades. E às vezes até o pessoal do Telegram que compra. E eu queria, galera, que você deixasse nos comentários, por favor, o que vocês já compraram no AliExpress, o que vocês acham do AliExpress, porque eu acredito que esse site ainda vai se tornar muito mais popular do que ela é hoje. Só para vocês terem uma noção, ano passado o AliExpress nem tinha voo diário aqui para o Brasil. E agora eles estão com 3 voos semanais para tentar trazer os produtos o mais rápido possível. E muitas pessoas estão relatando que os produtos estão conseguindo chegar em 15 dias em casa. Isso é muito rápido, galera. Isso é evolução. Isso é algo que vai evoluir ainda também, né? Então, sei lá, essas pessoas estão recebendo em 15, daqui a pouco vai começar a receber em 12, depois em 10, depois em 8. Quando vê, está recebendo em uma semana o produto. Essa é a tendência. Infelizmente, a gente sabe que a gente depende da alfândega, mas eu acredito que, de tanta demanda que vai começar a vir, os caras vão ter que se reinventar lá. Vão ter que se estruturar para poder conseguir elaborar um bom serviço e fazer com que nós, brasileiros, consiga receber essas memórias antes, por exemplo, em tempo recorde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho